Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal do YouTube que traz vídeos sobre logística, sobre transporte, sobre veículos, todo dia útil. E para você não perder nenhum vídeo, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações e você que transporta o Brasil de verdade, começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. Você sabe o que é navegação de cabotagem? Bom, muita gente do ramo aí do transporte sabe o que é, mas para você que está tomando contato pela primeira vez com esse assunto, eu vou explicar. A navegação de cabotagem é aquela feita entre os portos do mesmo país. Por exemplo, no nosso país aqui, como a gente tem uma costa com mais de 8.500 km de extensão, é muito comum as empresas utilizarem navios, por exemplo, para transportar uma carga de Santos até algum porto do Nordeste ou então para o Sul, indo até a Bahia do Rio da Prata ali em Montevidéu e depois Buenos Aires. Então a cabotagem é um modal muito importante que gera muito movimento de carga e que atende uma população muito grande porque estatisticamente a gente sabe que mais de 80% dos mercados consumidores estão a menos de 200 km das praias, da costa do nosso país. E a Login é uma empresa nacional gigantesca que faz esse tipo de transporte. E a gente conversou com o Felipe Gurgel, que é o diretor comercial da Login, para tirar algumas dúvidas, falar sobre algumas curiosidades da cabotagem e saber mais como funciona esse importante modal de transporte para o nosso país. Confere aí a íntegra da entrevista que está imperdível. Primeiro eu queria que você contasse quem é o cliente primordial, o embarcador primordial de cabotagem hoje no Brasil na Login. Vamos lá. Pela característica que a cabotagem tem, que como você mesmo falou, são 8.500 km de costa, mais o Rio Amazonas, e até estendendo ali para, apesar de não ser cabotagem, mas às vezes chamada de grande cabotagem, entrando ali pela Argentina, no Rio da Prata. Então a gente praticamente atende todo tipo de segmento e de cliente. Obviamente com alguma regionalização de incidência por tipo de segmento. Então quando você pega ali, por exemplo, uma praça mais voltada para o Rio Grande do Sul, você tem toda a parte da indústria do arroz, que efetivamente transporta esses bens de consumo para o norte e nordeste do Brasil. Então a cabotagem é o principal meio de transporte hoje dessa indústria do arroz, até mais do que eu acho que no rodoviário, nesse caso específico. Quando você já vai para a região ali de Santa Catarina, você já tem muito a indústria da cerâmica também, que é forte, você tem alguns outros segmentos de carne, de frango, de coisas muito relevantes na região. E aí chegando no eixo de sudeste, você já tem basicamente de tudo um pouco, puxando aí para bens de consumo, higiene e limpeza, você tem basicamente todos os tipos. E isso tudo sempre alimentando ali a região norte e nordeste do país. E aí quando você chega um pouco no sentido inverso, aí você tem o polo industrial de Manaus, majoritariamente ali com a indústria de eletrônicos, de linha branca, e também de plásticos, na parte de produtos acabados, que envolve a resina de plástico. E no nordeste você também tem algumas indústrias muito fortes e siderurgia também, ligadas ao eixo ali do nordeste. Então assim, é difícil especificar para você um primordial, porque a gente transporta tanto bens de consumo, como insumos para as indústrias, e assim como os produtos acabados das próprias indústrias, porque a cabotagem tem essa característica, a cabotagem não, o Brasil tem essa característica de o maior polo de consumo estar a 200 quilômetros da costa, no máximo. É mesmo. Então, o que favorece muito para a cabotagem. Então, todo o PIB do Brasil está concentrado aqui próximo ao litoral, a 200 quilômetros do litoral. Então, isso favorece muito a utilização da cabotagem, a gente acaba não tendo um segmento específico em termos de cliente. Mas todos eles são bem relevantes. Sensacional. E, Gugel, qual é hoje o tamanho da frota de cabotagem da Login? Quais são as novidades? Então, hoje a Login tem seis navios próprios operando aqui na costa brasileira e da Argentina. Mais especificamente, nós temos hoje um serviço regular que toca a Argentina-Fortaleza, parando nos principais portos ao longo da costa. E, para isso, nós utilizamos três navios e temos um acordo de compartilhamento de espaço com outro armador, que ele emprega um quarto navio nessa roda. E temos uma segunda rota, que faz de Itapuá até Manaus, onde nós temos um navio empregado e esse mesmo armador possui três navios, que aí formam quatro navios. Então, acaba que nós temos esses quatro navios empregados na cabotagem, aqui para longas distâncias, e nós temos dois navios que ficam rodando no eixo Santos-Rio e Vitória para atender basicamente, não exclusivamente, mas basicamente, as cargas de feeder, cargas de importação e exportação que precisam transitar entre esses portos. Então, uma carga de importação que precisa ir para Vitória, normalmente esses navios maiores descarregam ela em Santos, por exemplo, e aí lá você conecta com o navio da Login que leva até o Porto de Vitória, são navios mais adequados para essa cabotagem. Aí dentro de um regime adoeiro, né? É, a Porto de Vitória não teria capacidade, por exemplo, de receber um navio desses que vem da Ásia para operar. Então, toda essa distribuição interna entre esses portos é feita com dois navios da Login, e aí a gente atende todos os armadores, não tem exclusividade com nenhum deles. Perfeito, você faz um cross-dock, digamos assim, né? Você é um hub. É, é um hub, é como se fosse um hub, né? A gente faz a distribuição desse hub. E temos um sétimo navio, que foi comprado, acho que tem dois anos praticamente, ou um ano e pouco, que ele está empregado nesse momento em rota internacional, tá? E a gente está com o plano de trazê-lo agora no segundo trimestre para incorporar a cabotagem. Então, essa é a nossa expansão, é da gente lançar aí um serviço envolvendo esse ativo para o que a gente entende dessa demanda latente, principalmente para a região norte do país. Perfeito. E como é que tem sido a evolução do negócio de vocês? A gente sabe que a intermodalidade está em crescimento, existem aí projetos como o BR do Mar, né? Algumas coisas que podem ser que aumentem a demanda, mas é um negócio que está em expansão, em aquecimento, né? Queria que você falasse sobre isso. É, é curioso que o nosso negócio, e aí, ontem nós divulgamos o nosso resultado, se você tiver a oportunidade de olhar no nosso site, nós somos uma empresa de capital aberto, então nós temos isso muito bem detalhado, que mostra um pouco desse nosso crescimento. Mas eu vou dar em linha geral, assim, a cabotagem no país, ela, esse ano, ela andou um pouquinho de lado. E por que ela andou um pouquinho de lado? Porque os navios estão cheios. Então, assim, ninguém ofertou capacidade adicional esse ano que justificasse efetivamente um aumento no volume transportado pela cabotagem. Óbvio, existem rotas de maior, com alguma ociosidade, que você poderia fazer algum tipo de incremento de carga, e talvez tenha sido justamente nessas rotas. Mas então a cabotagem, ou seja, a carga brasileira aqui mesmo, ela cresceu 0,5%. Mas a Login, através de todo um trabalho que ela faz, desde, sei lá, 2019 e tal, onde a gente vem mudando a cultura, focando muito no nível de atendimento, oferecendo, procurando oferecer produtos robustos e confiáveis para os nossos clientes, a gente conseguiu crescer, no ano passado, acho que 11% na cabotagem. Então, para a gente foi um resultado excepcional. Estamos ficando bastante felizes. E curioso, na rota da Argentina para o Brasil, e Brasil para a Argentina, nós crescemos 40%. Então, foi um ano espetacular para a companhia, tanto em termos de rentabilidade, de receita, resultado, mas também de volume. Nós crescemos no feeder, que houve uma pequena redução, essa carga de importação e exportação, que aí já é um pouco desse, desaceleração desse mercado internacional, que começou a acontecer aí no ano passado. E, de novo, porque a gente acaba também priorizando. Então, eu, às vezes, vou abrir mão de uma carga feeder para uma carga de cabotagem, porque, às vezes, ela me rentabiliza melhor, é o meu foco especificamente como operador logístico. E um fator importante é que, assim, de todo esse volume que nós transportamos ao longo do último ano, 15% ele é de conversão rodoviária. Não é a carga que a gente fica entre os armadores trocando. A gente está sempre, os três armadores, enfim, não vou falar por ele, mas vou falar por mim, muito focados na conversão de mostrar para as indústrias, para os grandes embarcadores, que a cabotagem é um modal extremamente seguro em termos de segurança da carga. A gente teve ano aí que a gente não teve nenhum incidente de ocorrência de roubo, de sinistro. A gente tem uma questão de informação hoje muito mais clara, que era uma demanda dos nossos clientes. Então, nós lançamos uma plataforma interna do autosservice dos nossos clientes, onde ele pode, desde solicitar o booking, acompanhar o tracking da carga dele durante todo o trajeto. Então, a gente vem querendo crescer muito nessa conversão rodoviária. Esse é o propósito. Então, todas as vezes que o mercado inseriu capacidade com um novo navio, essa demanda veio, porque ela vem através de uma conversão. Então, às vezes, o Brasil pode até não estar numa curva assim, mas o potencial de conversão da cabotagem é muito maior. Um estudo no Ilus, lá de alguns anos atrás, fala de cinco para um. Ou seja, eu tenho um container sendo transportado, eu tenho cinco que podem virar container. Então, é um mercado muito promissor que a gente enxerga e por isso a gente está investindo incremento de capacidade para o próximo ano, utilizando, inclusive, algumas derivadas do projeto da BR do Mar, que foi justamente você poder trazer duas embarcações esse ano, ano que vem três, ano que vem depois quatro. Tem uma alteração na legislação de afetamento que permite, a partir de 2000, desde o ano passado, a gente acabou não usando e esse ano a gente já tem direito a duas, a gente deve, como eu falei, trazer navio utilizando desse artifício. E tem a questão da eficiência também e de retirar o caminhão da rodovia que é um ambiente, digamos, pericoso. Por exemplo, qual é a capacidade média de um navio de vocês? Quantos containers de 40 pés que vocês conseguem transportar? É, a gente tem a capacidade nominal do navio, mas isso aí vai variar muito em função do peso da carga. Certo. Então, assim, se a gente assumir um peso médio de, sei lá, 15 toneladas por container, e aí, quando eu estou falando de um container é o de 20 pés e não o de 40 pés. Então, hoje a gente está falando de uma capacidade dos navios da Login Média de 2.600 teus, 2.700 teus, ou seja, 2.700 containers de 20 pés. Se for 40 pés, é metade disso. Acaba que a gente tem um mix. Cada viagem de navio sul, então, tira mais de 2.000 caminhões da rodovia. É, essa é uma conta difícil de fazer, assim, justamente por conta de peso, de carga, a cubagem do navio, do caminhão, ela é um pouquinho diferente da do container, então, não é tão direto, assim, que um navio, e que ele vai andar 100% cheio, né, nos dois sentidos. Tem um pouco disso, mas, assim, acho que o ponto de, de fato, ele tira muito o caminhão da rua, ele traz segurança, e o que a gente vem tocando muito fortemente agora, e que é uma necessidade da própria indústria, por conta dessas agendas de ESG, é a parte de sustentabilidade da cabotagem frente ao modal rodoviário. Então, nós temos uma calculadora em nosso site, que você consegue simular uma carga de Santa Catarina para Pernambuco, ela emite 75% menos de CO2 do que uma carga transportada pelo caminhão, né, então, assim, é muito relevante o impacto ambiental. O navio vai consumir muito mais, emitir muito mais CO2 do que um caminhão, mas só, como você falou, um navio tem são 2 mil caminhões, então, a emissão por tonelada transportada, em média, ela é 70% menor dependendo da roda, então, é bastante relevante, por isso que a gente prega muito essa questão de apelo, né, acho que as grandes indústrias hoje já estão, inclusive, com metas internas de conversão de carga para cabotagem por conta da sustentabilidade, segurança da carga, entre outras coisas. Legal, bom, para a gente finalizar, vamos falar sobre a questão de estrutura, né, como que andam as nossas estruturas portuárias, como andam, isso tem evoluído, é um ambiente propício para o negócio de vocês, queria que você comentasse algo nesse sentido. Eu acho que, assim, hoje a gente tem de tudo um pouco, assim, acho que, mas a gente vê um esforço muito grande de todos os terminais, do próprio governo, em termos de, nós, por exemplo, nós temos um terminal portuário em Vitória, e a gente fez a renovação desse contrato de concessão por mais 25 anos, através de um compromisso de investimento, né, e vários outros terminais estão seguindo na mesma linha. Então, assim, existe sim, a gente está passando aí num ciclo de renovação de contratos de arrendamento que efetivamente visam modernizar esses ambientes de portuários para que você traga mais competitividade para a cabotagem. O ponto é que existem alguns portos, e aí não estou falando de terminais portuários, mas, assim, autoridades portuárias, que elas estão concedendo, por exemplo, criando meios para rentabilizar áreas que muitas vezes são meios que oneram o custo da região, e para a cabotagem isso é muito impactante, porque quanto mais eficiente em custo eu for, maior a chance, quanto mais eficiente em custo eu for, maior a chance daquela carga passar por aquele portu, do contrário, ela vai passar na rodovia e vai embora, vai direto para o cliente. Então, assim, talvez exista ainda um desconhecimento pelas próprias autoridades portuárias, em alguns casos, de que se eles não criarem incentivos específicos para a cabotagem, essa carga vai continuar no rodoviário e não vai chegar no porto. Então, a gente vê algumas praças que cobram de área de caminhão para qualquer caminhão sem fazer qualquer necessidade de, sem prestação de nenhum serviço, efetivamente. Então, isso tudo, alguém realmente está tendo algum tipo de receita, mas está onerando a cabotagem, tirando o competidor da cabotagem frente ao caminhão. fora assuntos aí, não falando de infraestrutura portuária, mas falando do ambiente mais de governo, as brigas, as discussões antigas que a associação de cabotagem tem, que é, por exemplo, o incentivo que o modal rodoviário tem, muitas vezes, em termos de diesel, às vezes, algum subsídio. Aí, quando você vai para a cabotagem, você não tem esse mesmo tipo de incentivo. Por que o combustível do navio não tem qualquer tipo de incentivo? Por que o combustível do navio paga um ICMS para abastecer aqui, enquanto o navio de longo curso vem aqui, abastece, vai embora e não paga a mesma taxa tributária? E leva essa... Enfim, o governo ainda precisa tratar isso. A gente esperava que a BR do Mar endereçasse essas coisas, acabou ficando de fora. Enfim, mas essa é uma discussão que a gente tem que continuar, é repetitiva, entra governo, sai governo, a gente tem que trabalhar nela. Mas são coisas que ajudariam muito o setor. E vocês contam com uma entidade de classe que é forte atuante nesses pleitos? Exato. A gente tem a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, que é a BAC, que é ela que trabalha em todas essas interlocuções com o governo. nós participamos bastante ativamente da elaboração, das discussões em cima do texto da BR do Mar. Algumas coisas conseguimos positivamente, outras não, como esse assunto do banco, que era um pleito do setor. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente... É um trabalho pontino, é um trabalho de formiguinha que a gente fica fazendo já há algum tempo. É isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio aqui no nosso canal, que só tem crescido nas últimas semanas. E você que transporta o Brasil de verdade, não vai embora sem deixar aquele like. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para receber os nossos vídeos. E eu peço para que você também siga o Transporta Brasil nas redes sociais aqui, no arroba transportabrasil e entre todos os dias no nosso site para ler o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!